E tem um outro casal que a gente adora também, que a gente tá muito feliz de receber, a Dani Odentinho. Dani, qual é o segredo pra manter essa relação, manter esse amor tão bonito? A gente tá uns dois anos juntos, né amor? E eu acho que o respeito e a fidelidade é o principal. Porque quando você pede o respeito, aí as coisas ficam diferentes. A gente sempre se respeitou. E a fidelidade, por isso eu casei. Porque ele é um marido maravilhoso, um pai maravilhoso. E eu tô super feliz, né? Porque hoje em dia tá bem difícil o relacionamento, casa separa, casa separa. E a gente tá dois anos de muita felicidade, né? Super bem, dá pra ver. E você, Dentinho, qual é o segredo? É muito amor, eu acho, né? Tem muito amor pela Dani, o respeito, a fidelidade, igual ela falou. Então acho que você ser respeitando ela, o dia a dia dela, isso é muito importante. O meu dia a dia, as minhas coisas particulares, as coisas particulares dela. Então acho que o amor, que é o principal de tudo, é muito amor, eu amo muito ela. Ah, isso aí, muito legal, muito fofo. Esses dois são demais. Olha, e agora? Tem um outro lado, né? A gente tá falando o que faz dar certo, né? Então, agora vamos falar daquela história que é o que faz dar errado, né? Então, o que mais irrita que a Dani faz? Você vai ter que me contar, Dentinho. E o que o Dentinho faz que mais te irrita, Dani? Hoje teve uma, eu vou contar. Opa, calma! Olha, eu tô indo ainda, guarda aí, guarda aí, guarda aí. Eu quero ouvir essa, mas daqui a pouco a gente vai ouvir. Agora, a gente foi pras ruas perguntar também. Vamos falar com o pessoal nas ruas, vamos saber o que mais irrita os homens, o que mais irrita as mulheres. Roda aí. O que mais te irrita na Dona Maria Amélia? Hoje, o que mais irrita na Dona Maria? O esquecimento. Ah, é? É. Ah, eu esqueci. Eu vou ir ao supermercado, nós fazemos as formas e esqueci de tal coisa. E nesses 34 anos de casamento, o que é que o seu Ademir tem feito de errado? Me levanta cantando, me irrita um pouco. Essa é a hora que eu queria que ele ficasse um pouco mais quietinho. Que música que o senhor canta, isso é o Ademir? Olha, não me peça pra cantar porque eu não vou cantar. Não vai irritar o pessoal em casa. Aí eu vou irritar você. Esse é o problema, é que ele não sabe nenhuma música inteira, ele inventa, é por isso. A lista de reclamações femininas é extensa. Eu não gosto de homem que eu pauta mulher. Homem tem que ser fiel e sincero. Boa, Luzineia. Mas sua sinceridade pode espantar o pretendente, menina. E quero pra que ela é o Celso. Vem cá, Celso. Olha a cara do Celso. Ela quer dizer que eu sou namorada dela, mas não tem nada a ver não. Então, simplesmente aqui só pelo passeio. Opa! De volta à lista do que mais irrita as mulheres. Será que está no DNA masculino a dificuldade em pedir ajuda no trânsito? Por que os homens não pedem informações quando estão perdidos? Eles preferem rodar por aí a parar e perguntar. E isso irrita muito. Ficar só assistindo televisão não ajuda a fazer as coisas, muito acomodado, isso me irrita. Em relação, acho que isso irrita. O meu último era bastante grudento, então dificultou um pouco as coisas. Agora virou essa. Agora virou essa. E os homens, o que dizem sobre as namoradas? Só problema namorar. Porque a vida de solteiro é tão melhor, faz o que quer, na hora que quer, sem satisfação. Não se irrita. Não se irrita, a melhor parte. Calma, rapaz. Namorar é tão bom que o Ivan vai caprichar na declaração de amor pra ex. Partir? Partir foi engano. Eu descobri que te amo e voltei para ficar. Boa sorte, Ivan. Voltando às reclamações masculinas... O que ela faz que te deixa irritado? Pontualidade, ela não tem. Tá sempre atrasada? Sempre. Tem mozeia? Ficar muito no pé, encher o saco, ficar atrás quando sai, é isso aí. Te irrita? Muito. Sai sem avisar, né? É complicado, né? Peraí, não entendi. Se fica no pé, reclama. Se sai com as amigas pra dar um tempo pro namorado, reclama também. Desde que ela avise onde ela vai, com quem ela tá, que horas ela vai voltar e que deixa o telefone ligado. Com certeza, com certeza. Tem que deixar tudo ligado. As mulheres reclamam, os homens também se queixam, mas a verdade é que essas diferenças apimentam qualquer relacionamento. Sempre depois de uma briguinha, quando você faz as pazes, a coisa é mais melosa, né? Então, se eu tô errado, eu procuro fazer alguma coisa que eu sei que ele gosta, que é pra agradar e chamar atenção, e ele faz da mesma forma. Nesse 12 de junho, não pode faltar romantismo, hein? Tá bom, quando você gosta de alguém, alguém gosta de você e as coisas dão certo, né? Está sem um companheiro? Acho que a gente pode ajudar. Eu sou forte, eu sou bonito, simpático, mas eu sou 81. Hoje eu tô livre, tô disponível, eu sou apegado. Muito bom! Eu sou apegado! Olha só, sensacional. Daqui a pouco tem aquelas situações que mais irritam a Dani e o Dentinho aqui, que tenho certeza que tem alguma aqui. Daqui a pouco eles vão contar pra gente. Mas a gente vai começar agora com o nosso momento em interpretação. Cenas da vida real. Tenho certeza que isso já aconteceu com você. Raul e a Nina estão aqui com a gente, preparados. Vamos começar, desculpa, tá, queridos? Com uma situação que deixa os homens irritados, tá bom? É raro, é raro. Mas vocês se irritam com a gente? Nunca, jamais, isso não acontece. Ficção, cura ficção. Ficção, então a gente vai começar. É a mulher palpiteira. Não que isso exista. Não! Ação! Oi, meu amor, cheguei. Ih, que chique! Vai dar uma dia do Guedes? E aí, meu benzinho, hoje é dia dos namorados, o jantar é por minha conta. Fume, qual é o cardápio? Escalope ao molho madeira. Ah, ele assiste todo dia hoje em dia, já vi. Aí, tu, Guedes, pra mim, é o meu master coach. Mas eu também sei dar minhas embaixadinhas. Meu benzinho, deixa eu cozinhar. Que cané é essa, hein, meu amor? Esse é o contra filé, tá bonito, não tá? Tá, tá bem bonito. Mas é que pra escalope, era melhor filé mignon, né? Esse aí, eu acho que você devia cortar ele bem, bem fininho, assim, tirar toda essa gordura, porque senão... E vem cá, você não vai se chatear comigo? Não! Quando você for botar o sal, você me chama, porque você tem uma mão um pouco pesada pro sal, tá bom? Mão pesada. É, o que é aquilo aí? Peraí, pimenta do reino. Ai, Raul, eu não posso ver pimenta, me dá azia. Claro. Que coisa. Champignon, adoro! Deixa que eu corto, que eu vou cortar bem laminadinho. Dona Nina, a cozinha é sua, mas hoje a receita é por minha conta, tá? Deixa cozinhar. Tá bom, meu amor, desculpa. Pode pegar pelo estômago hoje. E pretende me embebedar também, hein? Minhas garrafas de vinho... Peraí, vinho suave, vinho seco... É pra fazer o molho, meu bem. Que molho? Molho madeira. Pois é, Raul. Chalope é madeira. Molho madeira. É feito com vinho madeira. Você perdeu o Delícias da Madeira, do Edu. Esse você não assistiu. Não acreditável. Não, parei com isso. Chega, não vou... Vamos fazer o seguinte, vai? Escalope ao molho madeira. Vamos fazer a quatro mãos num sábado qualquer. Vou aproveitar que a gente já tá com vinho aqui e vamos pedir uma pizza. Tá, dá desculpa. E a gente fica juntinho, tá? Desculpa. É bom, até porque a gente pode ficar mais tempo junto. Eu até prefiro. Vai, vai, vai nessa pizza. Deixa eu acertar aqui no cantinho. Alô? Alô, alô. Agora sim, entendeu? Tá da pizzaria? Tá bom. Isso. Eu quero uma pizza. Grande ou médica? Grande? Grande, que ela tá com a fome da... É. Tá bom. É uma margarita. Não, não. Portuguesa, Raul. Portuguesa. É, portuguesa. Metade portuguesa, metade de margarita. É. Apenas. Tá, quanto é que é? Tá bom. Deixa comigo. Valeu. Abraço. Demora, não. Meu Deus do céu. Não acredita. Não acredita o preço que tá. Olha, eu vou tomar um banho rapidinho. Vou deixar o dinheiro aqui em cima. Você paga. Você tá louco, Raul? Que foi? Que foi? Que foi? Vai gastar o dinheiro que teve que ir ao trabalho na caixa eletrônica. Correndo risco. Caixa o quê? Desculpa. Eu não acredito. Sim. Que foi? Do céu. Que foi? Su. Que foi? Eu fui. Eoeja. Legenda Adriana Zanotto 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 Ficou bom? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto